Fala galera, estamos aqui com vocês e bem-vindos de volta no CryoFall, explode o like aí se você está gostando dos vídeos E galera, não se esqueça que agora temos uma página, não apoia se quem quiser apoiar ou tem a chave Pix lá na descrição também Quem quiser apoiar também pelo Pix, eu agradeço muito e lives todos os dias às 20 horas na Twitch Meu Deus, o cara está fazendo aqui cara O que é isso? Por que estou errando ele? Ué Nossa, ele vai me matar Nunca que vou matar um urso cara Meu Deus galera, eu queria mostrar para vocês que tem um urso na frente da minha base galera Se eu correr muito ele me alcança, ele vai abandonar Olha aqui, preciso fazer arma galera Sai cobra Acho que ele abandona, desagro né Não, desagro é uma demora irmão Ai mano Ai Maluco, urso cara E merece né Bom que tem bastante flecha Corre cara Não dá desagro não cara Eu não posso, por isso eu me enrola, não posso me enrolar mais com ninguém galera Tem que fazer armamento galera Eu queria mostrar para vocês a base, como que estava e tudo E dou de cara com o ursão mano Ah, tem que fazer armamento normal Armamento com balas galera Isso aí não pode mais durar não Sofrimento aí galera Galera, likezão hein Likezão Já vocês estão esquecendo, mas tudo bem Estão esquecendo, mas tá bom né cara Eu não vou reclamar Ué Cura, cura Bom, vamos fazer o último objetivo galera Remédio Herbal Herbal Aí tem que fazer Remédio herbal Esse aqui ó Laboratório médico Mesa de cozinha Mesa de cozinha Temos mesa de cozinha? Vamos ver Comida Mesa de cozinha Não temos Precisa de prancha Tá Pranchas eu acho que eu tenho aqui Bom galera, vocês estão vendo que eu fiz a base inteira de pedra Para não ficar perdendo tempo no vídeo Aí já agilizei o trabalho aqui Mudei as mesas Só que agora eu vou ter que mudar as mesas de novo né Já que aqui Eu não tenho mesa de... Não tenho Não tenho Construir Mesa de cozinha Mesa de cozinha e temos que fazer o remedinho Remedinho precisa de que? Cogumelo, água e negócio verde Cogumelo Não sei se eu tenho ou se está estragado Espera aí, o que é isso? Combustível Tem Bora Fazer esse remédio aí O que ele faz cara? Produzir É médio herbal Deve ser bom né galera Vai ser bom Vou produzir o máximo aqui Deixa Deixa produzindo Talvez ele cura muita coisa Deixa eu ver Ah 30% 9 segundos curando galera Ah, ele cura bem Ele cura bem Cura bem Melhor do que Que a gente estava usando né Eu vou deixar Esse aqui agora Aqui É a carne Vamos cozinhar né Esse aqui vai vir a gordura Depois As madeiras Vamos botar aqui De volta Tá vendo? Tá tudo bem Organizadinho aqui hein galera Não é reclamar Que tá bagunça não Não tá bagunçado não Tá tudo bem Organizadinho Então vamos fazer armamento galera Armamento e roupa avançada Essa aqui ó Armadura Precisa de corda Precisa de cola Cola Se faz onde cara? Aqui será? Cola Cola Ou não dá mal? Não é normal Não é aqui Não é É aqui É aqui Não Isso aqui é receita Que aonde que se faz cola? Será que é aqui? Não Ué A cola tá aqui ó Precisa de água Garrafa de água pura E osso Esse negócio aí é amarelo Beleza Tá vamos fazer o seguinte Vamos fazer umas garrafas galera Garrafa Não Quero garrafa Vai garrafa cara Cadê a sua garrafa mano Vai tudo na mesa né cara Mais dez Vai fazer mais dez garrafas Encher de água Eu não sei se vai ser suficiente a água que temos ali galera Mas tá bom Pelo menos Tá Sulfur Sulfur tem um na mão Ou ele tá pedindo Sulfur tem aqui né Esse baú aqui E o osso tá aqui Maravilha Agora só falta pegar água Já vai começar a fazer armadura bolada galera Maravilha Maravilha Duas garrafas Ok Duas garrafas também ok E beber o resto né cara Que ninguém é feito de aço Tá Agora cola aqui Cola Max quatro Quatro colas Ok Temos tecido O que mais precisa aí irmão Couro O que se faz couro cara Para um animal pode ser usado na fabricação Não Não é couro não É corda E linha Eu acho que faz com 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 esse aqui Corda Fazer dez E linha Mais dez também Mesmo produto né cara Bom que eu lutei pra caramba Esse negócio aí Mas já vamos tá como Opa Bolada agora Esse aqui ó Produzir Esse aqui Falta linha Ok Vou fazer linha Mais dez Custa nada galera Custa nada fazer Depois a gente guarda o resto Beleza Capacete Produzir Aí viramos Gangster Galera Gangster Irmão Gangster O que que tá faltando agora Tá faltando armamento Né seus malucos Tá faltando armamento Sai fora Sai fora O osso Vou botar aqui De volta E o vidro Onde que tava vidro Aqui Onde que tô colocando Esse coro aí Da onde que eu peguei Galera Hum 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 Tem que lembrar Da onde que eu peguei Aquele negócio Ó Cola só foi uma né Agora armamento Agora Agora que eu quero ficar Bancada de armas Quero fazer Fuzil Precisa de Três borrachas Vulcanizadas Borracha Vulcanizada Curo Borracha Vulcanizada E a bala dele Qual é Chumbo Não é Munição padrão Tóxica Deve ser Calma aí galera Calma aí Vamos estudar Nível 2 De armamento Cadê A bala É essa aqui Deve ser Munição padrão De 8 milímetros Deve ser Que já vai junto Com esse aqui né Tá Agora eu quero saber Onde que faz Isso aqui ó Na mesa Laboratório químico Não temos Laboratório químico Vamos fazer Laboratório químico Indústria Laboratório químico Precisa de Prancha Ah Easy Tá Esse aqui Esse aqui Esse aqui Deveria Deveria Ser suficiente Laboratório químico Não tem como Girar ele não né Ele fica assim mesmo Que pena Eles viram que Aumentei a base Se não fosse Agora Esse aqui Precisa de que Borracha natural E sulfô Cara Como que ele Tá falando Que eu tô com O sulfô Carvão Borracha natural Tá aqui Outra aqui Onde que eu pego A borracha natural Das árvores Produzir max né O negócio tem Pra Fazer armamento Obolado galera Let's go O resto vai sair No meu bolso Ou vai sair Lá Na base Ok Agora Eu vou fazer Esse aqui Precisa de couro E Lingócio de aço Aço Ih galera Aço eu não tenho não Vai dar pra fazer Doze só Pingada de Cano duplo Como que eu faço Aço Manos Rata aqui Fornalha Lingócio de ferro Carvão vegetal Manos Fornalha 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 Lingócio de ferro Que quer Lingócio de ferro Carvão vegetal Carvão vegetal É esse aqui né Carvão vegetal Lingócio de ferro Vamos ver Vamos ver Se eu colocar tudo aqui Ó Total Carvão vegetal É esse aqui Lingócio de ferro É esse aqui Navegar pelas receitas E Pode Pode Fluxo Pode Fluxo Pode Fluxo Pode 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 Fluxo Pode Aqui é Pode Fluxo Aquela mesa de química Que faz Pode Fluxo Pode Fluxo Dez Areia E KN2 E KN2 Entendi Areia Tá aqui Ok Nossa É trabalheira Tá fazendo Enquanto tá fazendo Eu já vou colocar O que eu tenho Aqui Galera Não é aqui Aqui Tá Aqui Carvão vegetal Fluxo Escolhi a receita Aí Vai pegar aço Vamos fazer direto O sniper Aí Irmão Fuzil Aí galera Como foi Esse aqui Ó Couro Tenho Aqui Não sei Da onde Peguei Couro Mas Eu tenho Preciso de algum Bicho Doze Que vai dar Pra fazer Doze Ei Demora Meu amigo Meu amigo Vou ter que fazer Embaixo também Olha Esquece Desse aqui Carvão E Anso Isso aqui Vai fazendo Agora Cara Fazer o que Ó Tem mais As coisas Aqui Aceitar Aceitar Vamos ver Esse aqui Pra estudar Pegar Pegar Não sei Isso que que é Isso Eu peguei Falta da fazenda Esse aqui Peguei Peguei Maravilha Já peguei Um monte de coisas Cara Visitar Verde Para Blá Agora Construir Bancada Fazer Produz Cartucho De papel Ah Não quero Produzir Essa pistola Irmão Tem que Produzir Pistola De papel Cara Oh Meu Deus do céu Vamos lá É tipo um tutorialzinho Vamos fazer Produzir Cartucho Precisa De Ólvora Ólvora Você faz Onde Ólvora Você faz Aqui Não é Ólvora Precisa De KN2 Carvão Vegetar Tá um Problema Se eu pegar Metade Colocar Aqui Aplicar Ah Ele vai Fazer Ó Ele vai Fazer Ó KN Cadê O KN KN Faz a Pólvora Aí Pólvora A gente vai Precisar De qualquer Jeito De qualquer Um Todos Eles vão Precisar De Pólvora Esse Aqui vai Precisar De Papel Holy Papel 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 Se faz Com madeira E água Caraca Galera Trabalheira Trabalheira Mas assim Que eu gosto Faz treta Aí Ó o bebê Que ninguém É feito De aço Onde Que tá O negócio Da luz Cara Aqui Acender Essa escuridão Tá Faz papel Aí Bota Madeira Ah Pra dizer Que não Tô Preparado Tô Preparado Aí Galera Max Faz Faz Aí Papel Só fazer O Mínimo Que eles Estão Pedindo Galera Pronto Aham O que Que falta Fazer Plantação Aí Plantação Interessante Galera Tá Essa arma Já vou Jogar Fora Aqui Galera Vou Nem Usar Essa Porcaria Agora Esse Aqui Já vai Embora Vai Embora As Flechas Vão Embora Maravilha Pegar O Aço Caraca Tô Com Muita Pólvora Galera Não Nada É Esse Aqui Fuzil 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 Irmão Oh Baby Baby Agora Qual É A Bala Dele Galera Esse Deve Ser Vão Vão Vê Vão Vê Se É Dele Mesmo Ah É Dele Mesmo Uh Tomara Que Tomara Que Dê Uns Tiros Bons Hein Galera Sem Balas Testar Pena Que Não Tem Como Dormir Oh Não Não Enxergar Nada Acho Acho que Não Vou Esperar Que Ficar De Dia Galera É Isso Vou Esperar Ficar De Dia Assim Não Dá Vamos Aguardar Ok Já Tá De Dia Galera Vamos Começar A Explorar Aqui Vamos Pro Norte Tem que Eu Marcar Não Não Tem que Eu Marcar Não Vamos Pro Norte Galera Vamos Explorar Ó Lobinho Que Lobinho É Esse Cara Lobinho Tóxico Do Caramba Orra Lobo Mutante Lobo Mutante É Ele é Só Carna Estragada Esse Lobo Mutante Ah Vingança Não Não O Besouro Galera Pera É Besouro Vem Ó Aí Ah Besourinho Mesmo Assim Não Tá Dando Muito Dano Não Galera Besourinho Maldito Ele Corre Pra Caramba Cara Isso é Carne Crua De Inseto O que A gente Faz Com Isso Remedinho Bora Norte Vamos ver O que Tem aqui Em cima Galera Afastar Um pouquinho A câmera Aqui Vai Que Né Tem umas Coisas Por aqui Vamos ver Cinco balas Tem que Lembrar Tá Tá brabo Tá brabo Caraca O vídeo Tá Nossa Já passou Muito Tempo De Vídeo Galera Sabia ou não Mas é isso aí Galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa aquele likezão Lembrando que Agora Tô fazendo live Todos os dias Na twitch Twitch.tv Barra MRSAN Só procurar lá Nossa senhora Próximo episódio A gente começa a atacar As estrelas lagartos Grande abraço Seja feliz Obrigado aí Os apoiadores Tamo junto Próximo episódio Próximo episódio